Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha. Tamo aqui começando mais um vídeo. É chuva na Paraíba, viu? Graças a Deus, a lavoura agradece, os agricultores agradecem. Já vai fazer 12 horas, chovendo direto. Mas é bom. Só assim os milhos vão crescer, pessoal, irmão. Vai ter milho com força. Ali a paróquia de São Pedro e São Paulo. A pracinha de nossa cidade. Vamos descendo para ir trabalhar. Queria muito estar em casa dormindo num friozinho desse, chovendo direto. Mas é a vida que segue. A paróquia. Tamo chegando aqui já na loja. Chegando aqui agora. Alessandro e o céu. Tudo para o seu celular. Assistência técnica. Acessórios. Desbloqueio. Cabo. Carregador portátil. Tudo que você pensa em assistência técnica, a gente faz. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.